E aí, meu amorzinho do Tendência, aula de Biologia com a prof. Ana Lia, aula para o segundo ano e o nosso conteúdo é Zoologia Quinidários, aula 1. Exatamente, meus amores, chegamos nos bichinhos da minha vida, os quinidários que eu sou apaixonada, respeito um monte e mesmo tu que pensa assim, ó, eu não gosto, né, Liz, quinidários, os quinidários são as águas vivas e eu tenho medo. Você pode ter até medo, mas pelo menos você tem uma simpatia, porque todo mundo já assistiu um Nemo da Vida, vou esconder aqui, ó, um pouco dos fios, todo mundo já assistiu um Nemo da Vida, sabe, da Nemo, né, gosta dela, todo mundo já teve aquele encontro, né, que não muito, às vezes, favorável durante um banho de mar, né, quando a gente é machucadinho, assim, por uma água viva e a gente vai entender um pouquinho deles. Eles são o segundo filo na, digamos, na classificação evolutiva, né, e o segundo filo em complexidade. Os primeiros que a gente viu nas aulas anteriores eram os poríferos, né, as esponjas do mar e da água doce também, as esponjas, e agora a gente vai ver os quinidários. Eu comecei com essa tela aqui, desse slide que você tem aí, que já tá lá, todos os animais estão dentro dos invertebrados, os primeiros filos estão dentro do mesmo slide, e vocês vão ver que é o segundo, o segundo grupinho, e esse não é o primeiro slide dos quinidários, mas eu gosto de mostrar aqui, ó, alguns exemplos, tá? A Nemo, né, que a gente comentou, que é aquela que vive lá, ou que o peixe palhaço, o Anemonfish, ou outros Anemonfishes, né, vivem ali em uma relação que é benéfica para os dois, né, e elas são fixas. A gente tem as caravelas, que na verdade são colônias, e essas caravelas, houve até uma infestação aqui no nosso litoral, nesse verão, então algumas pessoas tiveram contato, que é um contato que, tipo, pode ser bem mais intenso e perigoso em relação à água viva, tá? Elas costumam estar no fundo do mar, mas às vezes por alguma questão ambiental elas são encontradas na costa. A verdadeira e a mais comum, né, é a água viva, que a gente vai falar dela. Aí a gente tem as hidras, que elas têm vida fixa, tá? Mas em alguns casos elas conseguem fazer cambalhotas, e nessas cambalhotas, elas, em situação de pouco alimento, etc e tal, e elas se locomovendo por cambalhotas, ela coloca a parte dos tentáculos para baixo e assim vai indo até chegar no local ideal. E aqui a gente tem a vespinha do mar. A vespa do mar parece uma água viva, e uma caravela. Só que olha o tamanho da vespa do mar em relação ali ao olho humano. Então tá aqui, ó, se tu for ver aí no teu slide, ela é bem piciticutinha. Só que essa vespinha do mar, meu amor, ela vai ter toxinas nos tentáculos, que a gente já vai ver, que são mortais. E onde que tem? Onde que tem? Onde que tem? Lá próximo do litoral da Austrália. Por isso que na Austrália há algumas regiões que não se pode entrar no mar sem a proteção total. Tipo, tu coloca um óculos ou uma máscara de mergulho e todo o corpo é protegido, porque, e assim, ó, lá na Austrália tem tantos animais e equinidários que podem ser mais tóxicos do que os que estão aqui, porque aqui se tu não tem uma alergia, claro que a caravela, ela pode ser realmente, dá complicações respiratórias e pode levar à morte, mas as águas vivas que a gente tem no litoral brasileiro, elas não levam à morte. E em muitas regiões da Austrália, por exemplo, as pessoas têm que entrar de, sempre entram de blusa, de roupa, manga comprida, calça, por conta dos animais que podem ter lá. Amores, todos os quinidários, eles possuem esses tentáculos com substâncias urticantes? Sim, quinida vem, no latim, de urtiga, que antigamente urtiga a gente sabe que é uma planta que causa essa sensação. Então, todos eles possuem tentáculos e esses tentáculos eles vão ser produtores, digamos assim, de uma célula com uma toxina. Então, o que significa que pode ser mais ou menos tóxico para a gente. Outro que não está aqui, mas que é de extrema importância, que a UFIS que pede bastante, são os corais, gente. Os corais são colônias gigantes de pequenos quinidários, ok? Se a gente aproximar com uma super lente um coral, um deles apenas, a gente vai encontrar uma boca rodeada de tentáculos também. Por isso que o mergulhador, e vocês sabem que eu amo essa parte, quando vai nadar, quando vai mergulhar e etc e tal, busca não tocar em nada. Uma das primeiras habilidades que o mergulhador tem que ter é conseguir se deslocar com as mãos aqui. Aí, Analia, mas eu sempre vi que nadar tem que nadar sem mergulhar. Tu tens os pés de patas nadadeiras e também teu colete que vai inchar, vai inflar e vai murchar para te controlar qual é a tua profundidade, para que tu não toque, não te agarre, não utilize. Por quê? No que eu toco ou o que eu agarro, nos primeiros pequenos centímetros que eu toco de um coral, eu tô tocando numa colônia de pequenos animais, eu tô destruindo vários animais que demoram muito para se recompor. E a gente sabe que os corais são a base da cadeia alimentar dos oceanos, em muitas regiões costeiras, e que se eu tô destruindo, além do aquecimento global que tem, que isso a UFSC pede bastante, né? Os corais, esse primeiro vídeo é mais para a gente bater esse papo sobre ecologia e biologia, né? Os corais, gente, eles vivem em simbiose com uma alga, ou seja, eles dão um local para a alga se desenvolver e eles se alimentam dessa alga e das substâncias que essa alga produz, algas protistas. E quando é o aquecimento, o que que acontece? Essa alga morre. Essa alga morrendo, os corais vão esbran... Na verdade, a morte dessa alga vai deixando os corais cada vez mais claros, esbranquiçando, esbranquiçando, o branqueamento dos corais até que ele morre. Então eu comento sempre nas minhas aulas, infelizmente, a gente tá usando face-a-face, físico-físico, mas eu sempre conto essa história, que quando eu tava nas Ilhas Salomão, eu me surpreendi com a vida louca, linda, maravilhosa que tinha, vida marinha, e que tu saía assim, ó, só com a máscara, com snorkel, digamos, se tu saísse com oclinhos de natação já na beirinha das ilhas, e tu já via coisas assim, ó, sensacionais. E aí com a garrafa, com o cilindro, tu no oceano, assim, no mar aberto, era vida que não acabava. Quando eu fui pra Tailândia, que era um lugar bem mais explorado no mergulho, várias escolas de mergulho no lugar que eu morei, que era Copipi, lá naquela ilha, onde as pessoas fizeram, lembra aquele filme A Praia do Leonardo DiCaprio? Foi gravado lá. Então todo mundo, de tudo que é lugar da Europa, da Oceania, vai pra Tailândia. Eu pensei, cara, eu vou chegar aqui e vou encontrar um coral maravilhoso, tipo, Ilha Salomão, porque nas Ilhas Salomão pouquíssimas pessoas iam, porque é muito distante e tal. Menina, não é que eu chego lá no primeiro mergulho e me decepciono? É uma decepção! Por que eu me decepciono ali? Porque as pessoas que eram de lá me disseram, há uns dois, três anos, o coral tá sofrendo demais, porque a água aumentou um grau a temperatura. A gente tem um computador, que é tipo um relógio grande, vou ver se eu acho aqui o meu, nas próximas aulas eu mostro. Um computador assim, que mede, entre outras coisas, a profundidade e a temperatura da água. E aí os mergulhadores, que trabalhavam lá várias temporadas, disseram, cara, um grau aumentou a temperatura, porque, claro, é uma reação, aumenta a temperatura global, né? E aí os corais estavam morrendo pouco a pouco e esbranquiçando. E aí se a base é perdida, todos os demais animais que dependem daquele coral vão desaparecendo, vão sumindo. Então, gente, ecologicamente, pra manutenção da cadeia alimentar, pra questão de tipo, aqui a gente sabe, porque vive numa região litorânea, né? Aí a gente sabe como que é variável a quantidade desses animais na água. Outro detalhe da ecologia muito importante, porque o vestibular, e eu mesma, adoro essa relação, porque pra que a gente vê isolados, a gente tem que ver como é que é as relações. Olha quem está aqui, sempre brilhantando essas aulas, não sei se você já reparou. Olha aqui a minha picutinha, eu tenho uma coleção de tartaruguinhas, tá? Tartaruguinhas de pelúcia, essa é a menor que eu tenho. Então, as tartaruguinhas, meus amores, elas são ótimas, porque elas se alimentam principalmente de águas vivas. Claro que a proporção é diferente, é o contrário, né? A tartaruga é grande e a água viva é pequena. E elas também se alimentam de alguns quimidários, que não são corais, mas que têm vida fixa. E o que que acontece, meu amor? Por que que a gente fez, principalmente ano passado, a gente participou daquela campanha Plástico Zero, a gente viu Floripa. Por quê? Como elas se alimentam de águas vivas e tem esse controle, às vezes pra não ter o excesso, até pra nós banhistas, qual é o problema? Uma sacola plástica no oceano, no mar, é muito parecida do ponto de vista da tartaruga com uma água viva. E ela acaba se alimentando daquela sacola plástica, achando que é uma água viva, e acaba se engasgando e morrendo em detrimento disso. Então, uma das questões aí, falar do plástico, do canudinho, a questão do canudinho é que ele é um plástico que não é reciclável. Assim como um copinho de café de plástico, gente, não, aquilo é descartável, mas não é reciclável. O plástico é tão de pouca qualidade que não dá pra transformar em outra coisa. Então, por isso, Plástico Zero, porque muitos desses plásticos que a gente consome acabam chegando nos oceanos e sendo confundidos com esses animais. Ok? Essa foi a primeira aula, só pra gente dar um... Olha que assunto interessante, Ana Lia! Agora eu quero saber mais, agora eu quero saber de anatomia, fisiologia, lembrando que isso aqui está na postila do volume 2, já, porque a gente já concluiu todos os conteúdos do volume 1, tá? E na frente A, página 35, tá? Tudo bem bonitinho, explicadinho aí na tua postilinha, tá? Eu vou repetir no próximo vídeo essas informações da onde tu encontra isso. E assim que tu receber, tu pode ir acompanhando também, porque a postila de vocês traz várias informações complementares, importantes de ecologia, diversidade, anatomia. Beleza? Fechou? Vem que vem comigo! Vem que vem que vem comigo! Vem que... Vem que vem nada! Vem que vem!